Daniela Nóbrega Garcia de Fiorini. Seguinte, você está na minha lista negra muito. Você não sabe com quem você está mexendo nessa casa. Pra mim, capotar seu fusca é daqui pra ali. Demorou? Rapaziada, é o seguinte, eu quero que o editor lindo maravilhoso pegue o exato momento em que a Dani para o que eu estou fazendo, que era o corte de cabelo do princesa aqui. E mostra a minha horte pra mim enterrada. É isso mesmo, rapaziada, olha aí. Ô, Léo! Léo! Ô, Léo, você está se barbeando ainda? Agradece nós, viu? Nossa! Agradece nós, hein, Nath? Mano, que melhor que você acordou cedo. Oxi, mano. Léo, seguinte. Agradece nós, tá? É, nós fizemos um favorzinho pra você. Sabe aquele buraco que você tinha cavado? Meu pai estava brigando, né? Ele estava bravo, toscando isso aqui, mental, não sei o que. O buraco fez perda, eu ligar, pô. Ah, lógico que não, mas é nosso. Não, vem aqui, eu quero te mostrar o buraco porque eu tampei. Mano, você tem que me agradecer, sem mancada. Vamos lá, mano. Vem, vamos, mano. Libera, libera, vai lá. Isso, vai lá. Vem. Nossa, Léo. Mas não tem nada a ver, Léo, brigar com a grama que é nossa. Mano, não é, só por quê? Não, mas ele estava daneroso. Nossa, ele fica plantando grama, essas gramas nem crescem. Eu fiz num lugar que nem tinha grama. Olha o tamanho do buraco, o que eu fiz. Não, mas está a mesma coisa. Olha o louco. Olha a terrinha por cima. Vai lá, o buraco tinha um metro, mano. É, é verdade que eu vi uma pessoa de pé, né? É, você cavou com a rescavadeira, né? É fácil, né? Agora na pau, quero ver na página, inchar. Eu fechei bem. Você colocou alguma coisa em mim aqui, né? Não? Não. Hein, só que... Ah, sabe o que você esqueceu, Léo? Isso aqui, ó, peraí. Ah. Ah, mano. Mentira. Eu acho que você esqueceu essa aqui. Não, mentira, Dani. Eu acho que... Eu acho que... Não, opa, larga a dela. Larga a dela. Eu acho. Dani, você não colocou a moto, porque minha moto não está aqui. Minha moto não está aqui. Estou aqui para intermediar. Minha moto não está aqui, não, Dani. Não, desculpe falar, mas a sua horti está enterrada. Mentira, Dani. Não, mano. Essa não é a horti, não. Mentira. Uma laranja, né? Com desenho exclusivo? É ela mesmo. Minha moto nem estava aqui em casa. Rapaziada, chamei todo mundo para ver essa atrocidade que essa Daniele fez. Juro. Eu não estou acreditando ainda. Eu subi aqui em cima, vim colocar uma blusa. E, mano, chama a rapaziada. De verdade, mesmo, eu não estou acreditando. Eu não estou. Dani, juro, você está ferrado. Não, mano, eu estou bem tranquilo. Juro, vai embora. Eu estou bem tranquilo. Tiago, imagina se fosse só saber mil. De bar da terra. Eu já... Quase sim. Não, já imagina. Minha horti está lá. E minha horti não estava nem em casa. Minha horti estava com o meu primo Márcio. Eu quero saber o pilantra que foi buscar a minha moto lá com o Márcio. É o Márcio, então. Mas o Márcio não está aqui. Ele está viajando. Vai estar viajando. Mostra só, João. Eu mostro meus pés, meu filho. Olha aqui. Não, é sério. Não, eu já... Não, eu já estou lá. Ela já me mostrou. Eu já subi para pegar a câmera. Olha, eu não sabia nem, meu. Nossa. Eu mostro você... Não, eu juro. É só você ver quem não está com a mão suja de terra. Não, quem está com a mão suja de... É a Dani. Ela me mostrou. Ela já falou. Foi o Renan. Aquele pilantra. Olha lá. Aquele pilantra lá. Tomara que caia essa moto verde aí de cima. Seu pilantra caguetão. Olha, mano. Juro. Olha... Que isso, cara. Vai, vai. Aparece com a moto perto de mim que você vai ver, Gabs. Eu sei que você enterrou a minha também. Para me colocar a sua aí dentro, você vai ver. Mano, olha ali, mano. Eu juro. Não, eu estava ali até agora. É que eu lavei a mão. Eu almocei. Agora que eu desci. Mano, muito. Muito. Não, nós fizemos um buraco ali atrás da rabeta. Juro, juro. Ela usou o trator? Hã? Ela usou o trator? É bem aqui. Rapaziada, juro. Ai, ai. Sai daí, Dani. Juro. Ti, você quer ver? De verdade mesmo? Só pelo retrovisor eu já sei de quem quer. Isso aqui... Não, ó. Dá uma abdidinha pra você ver. Se vocês vamos rasgar. Vamos rasgar. Ai, uma horn. Ai, é laranja. Mano, eu juro. Teco, imagina a sua horn que você acabou de pintar vermelhinha. Tá aqui de baixo. Vai, vai, vai. Eu quero ver você tirada aí. Vai, vai. Não, eu juro. Juro. Coronado, quer pisar aqui? Me ajuda aqui. Você quer que eu tire? Aham. Ô, Dani, só me dá uma dica. Uma dica. Aonde tá a pá? Aonde tá a pé? Não, juro. Pode tá lá. Tem uma piscina em casa. Ah, eu peguei em casa. Como assim? Na piscina. Então, acho que é na piscina de cima aqui, ó. Veli, James. Eu escondi a pá, mano. Juro. Rapaziada. Mas como que você entendeu esse bagulho? Você usou trator? Olha aqui, ó. Esse aqui chama Paula e esse aqui chama Cat. Mas como que tão fundo assim? Olha o chinelo. Sabe por quê? O Léo fez da copa. Nossa, verdade. Léo fez da copa. Deixa eu falar. Olha aqui. O Léo fez da copa. Isso aqui é a frente dela. Ela tá de frente? Ela tá assim, ó. É. Ela tá de pé. Olha, eu vou falar pra você. Que vídeo, olha. Que vídeo. Esse vídeo não trouxe. Não, esse vídeo é idiota. É idiotice. Quem que inventou essa porra de enterrar aí? Ah, que é. Eu tenho medo de fute. Nossa, você vai fazer de chave. Tô, Dani. Tô. Vai, Dani. Marcha. Vocês vão estragar essa moto. Não faz isso. Se eu fosse você, eu jogava bem devagar. Porque o que eu estraguei a minha moto... Eu arrancava na escova de dente. Ô, vai jogar até... Eu arrancava no pincel, esse aí. Isso aí, esse agora. Vai demorar, hein? Viado, você bateu o pino farol, viado. Mentira. O que é isso? A moto tá aí, você bateu a pá. Aqui é o quê? Para a lama dela. Vai na frente. Ela tá afundada de pé? Ela tá de pé? E ela tá jogada assim. Mano, ela tá de pé. Eu bati a pá numa força. Você é burra, é? Não pode bater forte. Aqui é a frente, ó. Ah, é? Nossa, então... Sei sim. Olha, parece que eu tô desculpindo um dinossauro. Pega lá um... Um fóssil de uma moto. Meu filho, eu fiquei cinco horas. Num sábado à noite, perdi aniversário, perdi tudo. Você não tem o que fazer, não? Hã? Você não tem o que fazer? Não. Fiz a boa. Fiz a boa. Ela fez aí a maldade. Ela plantou uma hornet pra nascer um pé de 160. Hein? Hein? Ah, mano, juro. E ela... Você não quer que eu te enterra aqui? Eu posso sair embora. É agora, mas é só chover. Eu tô começando a ficar muito bravo. Verdade. Eu tô começando a ficar... Tá irritado, né? Você tá com medo. Para, é que vai chover, você vai perder a moto. Ô, Dani, você tem como ir embora daqui? Não, não. Busca um balde d'água lá, Dani. Ô, eu já vou avisar pra vocês. Não adianta jogar pro lado, porque depois das rodas... É o que eu aprendi no meu vídeo. Nas rodas, vai ficar com o cartão. Você tem que jogar longe. É, joga longe. Olha a traseira dela. Não, não, joga aqui. Ih, ó. Uhul. Vai. Outra, outra, outra dessa. Outra? Outra dessa. É que tá cansado. Eu sei quem... Eu não vou deixar, quebrou o ovo na sua cara. Eu sei quem foi, foi o Teco. Foi o Teco, foi o Teco. Ah, não, velho. Você vai deixar assim, então. Olha o bagulho. Vai, vai. Esse é o seu momento. Ah! Não, 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 não. Eu não tô gostando. Eu não tô gostando mesmo. Eu tô mais feliz da minha vida. A furtura aqui, ó. O quê? Eu tô dando a desenterrada. Oi? A dela tava mais enterrada que você quis. Tava. Ah, eu acho que não tava, não. A vida deu rabo. Não, uma coisa que eu fiquei feliz. Ainda bem que você colocou essa lona aí. Eu acho que a lona não estragou a moto. Mas a apasada que eu dei ali me pôs. Olha, 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 eu quero ver a ranetinha. Você tava vendo de uma coisa, Thiago? Não, eu não tava aqui. Olha aí pro seu ladinho, no chão. Mas, ó, você tá fedendo. Os bucitos estão tudo no de você. Olha aí, ó. Ah, é? Olha, olha pro ladinho aí. É minha capa, o Léo tá me devendo, que é então. É, vou então. Ah, tô. Não tô não. A Dani que rasgou. É, eu não devei nada. A Dani que rasgou. Dá sim. Você me pagou R$30,00 dessa lona que eu comprei. Comprei hoje. Comprou a lona só pra enterrar. E você paga R$500. Eu pago R$500,00. Vou pagar. Rapaziada, tem mais umas meia hora que vai estar aqui, uns 20 minutos. Ah, umas meia hora faz, né? Ih, não tem mais ninguém aqui. Os caras vazou, abandonou nós. Ela vai começar a chover. Eu e o James tem um plano. Hum. A gente vai fazer um vão aqui, ó. E chacoalhar ela? E a gente vai tentar levantar ela. Porque se a gente conseguir levantar ela, eu coloco a chave e já subo morro, tá ligado? Já vaza. Aí não precisa tirar toda a terra em si. Sim. Ah, dele. É que eu não sei aonde que tem a moto, tá ligado? Então a gente tem que ter cuidado. Aí, ó. James, coloca a pá debaixo que eu vou deixar a sua pá aí. Pedro, eu tenho um plano melhor, essa bancada. Ó, essa frentinha aqui tá aberta. Aqui é a frente dela, né? Você abre ali, liga a moto, acelera tudo, ela vai sumir daí de dentro. Não vai não? Ah, vai. Ô, louco. A gente tem que, tipo, contornar ela. Ah, mas eu tô fazendo o cardio do dia já. Esqueça tudo. Quer um pincel? Fazer igual um dinossauro. Coronado, eu tô louco pra caçar a pá em alguém. Você tá tão limpinho. Ô, louco, meus pés de Todd aqui. Ah, então toma. Ô, louco, você tá na maldade. Toma. Não, saiba aqui. Eu vou embora se você assiste aí. Fela da mãe. E nem me sujo. Eu sou insujável. Ah, minha, não, louco, louco. Isso aí. Ah, não. Tô louco porque... Mano, aqui... Ó, a câmera pifou já até. Cadê? Será que ela tá gravando? Eu tô falando certo, ela pifou. Passa por cima, Manu. Aí. Ah, tava gravando tudo. Verdade, é que você jogou até no sensor. Capaz do seu. Vai, gente, eu acho que vai dar, hein? É não. Mano, eu acho que vai dar muito. Nossa, eu tô... Eu tô sentindo um pouco de raiva agora de você. Ahn? Tô sentindo um sentimento de raiva. Eu tô sentindo a raiva da Dani, velho. Viada, você me sujou tudo de verdade. Real mesmo. Mano, eu tô com raiva dela. É isso mesmo, Kai. Vamos negar? A rola tá tampada aqui, ó. Mano, aí vira pra fora, ó. Ó, e se o plano do B vai dar certo mesmo? O plano do bicho não deu. A lona. Não, acho que dá. Nossa, não dá. Eu vou ajudar vocês aí. Eu vou ajudar vocês, calma aí. Agora fundei até a câmera. Vai, vamos tentar coisar entre eles. Não vai, viada. Aqui a frente dela tá enterrada. É louco, parceiro. É só os cavadeiros, mano. Preciso de um apoio aqui. Espera aí. Você vai ter um apoio aqui também. Vai. Você quer alguém ajudar aí ou só? Vamos aí. Espera aí, eu vou pegar. Aqui eu tiro aqui, ó. Cadê o guidão dela? É o quê? Não, eu não consegui pegar o guidão dela também. A frente tá enterrada, velho. É muito pesado. Aqui é o guidão, já tá segurando. Não dá pra você vir me segurar. Viado. Não vai. Viado, nem se mexeu. Nossa. Esse aqui ainda tá fácil. Imagina o da Dani como é que foi. Uma pasada de... Que bagulho, nem se mexeu mesmo. Tá chovendo. Chovendo. Tem que ir rápido. Vai, Marcos. Rapaziada, mano. Começou a chover. E, mano, a gente vai tentar levantar a moto agora. Ah, vai. Mas vamos tentar. Você acha que vai mesmo? Não. Pô, eu tenho um plano. Se eu não enfiar um ferro debaixo dela assim, hein? Ah, mas vai avançar ela daí, né? Uhum. Vai. Três, dois, um, quatro. Aí, vai. Mais uma. Espera aí, deixa eu ajudar então. Pega pelo tanque, né? Vai, vai. Três, dois, quatro. Vai, vai. Pera aí, velho. Três, dois, um. Vai, vai, vai. Vai, vai. Não deixa eu voltar. Não deixa eu voltar. Vai. Quilo é da mãe! Nossa senhora! Vai, vai até aqui embaixo aqui, pra não voltar. E como vai tirar ela daqui de dentro? Você lembra ela? É? Ah, pelo menos ela arrancou. Nossa, tá só um bagaço. Vai, sobe lá em cima, Coronado. Pega uma faca e a chave da moto, ó. A chave da moto lá em cima. Lá pela mesa. Rapaziada, tiramos aqui então a Hornet. Mano do céu, que trampo que deu. Olha o puro barro que ela tá, velho. Cheitado. Só não deu pra tirar ela aqui ainda, porque a lona tá, tipo, tampando. E não dá pra tirar. Quando ela vai lá pegar a chave da moto, que ela vai rasgar aqui, vai ligar ela e eu vou tentar rampar aqui em cima. Ah não, pelo menos... Ó, começou a chover agora, rapaziada, ó. E tipo, se esperasse mais cinco minutos, ela não ia conseguir arrancar hoje mais. Ah, não ia. Olha isso, mano. Boa, Jamie. Nossa, Jamie do céu. Boa, boa, boa. Olha isso, velho. Caramba, como que você fez isso? Nem tinha mais a faca. Aí, rapaziada, chama. Horneteiro aqui. Mano, a Dani tá ferrada na minha mão, rapaziada. A moto tá tão atolada, mas tão atolada que ela tá de pé e não tá com o pezinho. Não mesmo. Mano do céu. Moço. Fazer uma rampa aqui, né? A Dani tá ferrada, mano. Juro. Muito ferrada. Você vai fazer uma rampa? Eu acho que eu vou ter que jogar ela pra trás, então. É isso, rapaziada. Você tá doido, mano. Ficou só o quimba da bicha. Preciso muito jogar uma aguinha depois nela. Nossa. Chegou chegando. Nossa, não tava achando. Tá chovendo. É, meus pezinhos estão só macios. Pezinho de nenê. Tem uma gasolininha aqui pra bicho ligar. Posso no garuco? Calma, bicho. Calma. Parece que tá falhando. Segura aqui, Bruno. Ó, se tu tá aí. Segura de mesmo. Só tem que evitar subir. Uhul! Cachoeira de barro! Ó, só tem que... Não vai sair daqui. Vai como aí? Aqui na faixa daí. Não vai sair daqui. Vai sair daqui. Eu acho que tem que fazer uma rampinha ali, ó. Vai tirar mais terra dali, tá ligado? 3, 2, 1 Agora você sai James, peraí Acho que agora vai já Vai sair da moto? É É pra me ajudar você puxar Vai Mais um 3, 2, 1 Será? Vai Márcio, agora vai Vamos subir um pouquinho ela A roda não tá deixando Vai, tá chovendo aqui não, rapaziada Olha aí Vai, agora vai, marcha Diga ela aí Eu tenho que colocar neutro Vou colocar neutro Vai Vai Acelera Vai Vai 3, 2, 1 Calma aí que eu vou pular Vai! Vai, 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 vai! Ah, tu tá campeã na minha Vai! Filha da mãe! Que raiva que eu tô! Mano! Juro! Tirando a noite! Obrigado aí, irmão! Tô louvado? Tô louvado! Ah! Cara! Mano! Juro! Eu acho que nós tínhamos que tampar esse buraco e parar com esse bagulho Não, esse buraco não! Nossa! Mano, juro! Que raiva que eu tô! Mano, olha a minha moto! Olha a minha situação! Olha o meu pé! Minha moto tá puro barro! Você tá normal! Agora a moto tá suja! Mano, olha isso! Mano, tá tudo! Mano, a minha rocha inteira, rapaziada! Só o bagaço! Vamos mostrar pra vocês ali agora! Vamos ver os estragos! Vê! 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 Tá toda cheia de barro! Tipo... Que risca, tá ligado? Tudinho sujo! Você tá doido! Não, tá horrível! Tudinho sujo! Não, tá horrível! Tem que ficar assim! Vamos nessa! Antes que nós leva uma enxurrada, hein! Ai, foi! Quem quer mudar! Só não acelera muito! Cheguei! Ai, calma que eu não liguei a moto! Vai, marcha! Ai, tá indo! Vai, amor! Ai, tá molhando! Ai, tá gelado! Ai, tá gelado! Não, 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 não. Ai! Vai cá, vamos cá. Foi rápido! Dane do céu! Que raiva que eu tenho de você! Foi muito rápido! Renan, você tá fudido! Isso é isso, sua namorada! Foi tão rápido! É porque nós é homem de verdade, não é esse molenga que você tem que tomar. Três. Dois e meio que o James não conta muito. Beleza! A parte da carregadeira tá vindo, já vou liguei pra ela. Oh, lá pode ser, viu? Ai, tem muita volta. Que olha a raiva que o bicho tá... A raiva que o bicho tá... Mano, vou dar uma pergunta pra você aqui. Quem quer vergonha da chuva? Os caras foi vergonha. Aí, turma padrão! Eu vou deixar esse vídeo aqui. Deixa o like que segue. Valeu! Falou! E... Uh! Rapaziada, olha isso, mano! Olha que tempestade! Se fosse, mais dois minutos... Não, não, tirar uma moto! Já tô lá com aquela moto lá! A moto tá até lavando já, rapaziada! Tá até nova já de novo! Vai ter retaliação? Não! O meu Elite eu nunca mais volto na grande na vida! Ai, ó! A grande super ouro, amigo! E todos os requisitos! Meu, tá frio essa moto, hein? A moto, vou ter que dar um paleta pra ela depois! Mas... De verdade mesmo, a Dani me paga, rapaziada! Ô, Conor! Dois minutos mais lá! Ah, já era! Não, já era, bicho! Se não ia ficar mais dois minutos, mano, você ia se molhar tudo na chuva! Ia! Ainda bem que você não ficou lá! Ainda bem que eu fui na piscina, né? Nossa, eu queria ir muito! Thiago! Eu ia fazer isso com a sua moto, lembra? Eu ia fazer isso com a sua moto, lembra? Que é essa aqui, ó! Mano, você tá bravo comigo! Mano, eu ia fazer muito isso com a sua moto, Thiago! Assim, se colocasse o pano, né? Não, Dani! Vários bagulhos, não adianta! Mano, tá toda descida! Toda! Tipo toda! Eu acho que ela tem que vir da minha moto de novo! Por quê? Não, ela tá, tipo, muito arregaçada! Eu juro! Não, mas ela não é... Esgoto e batonela? Esgoto e batonela? Não! Faz tempo que... Mano, não sei! É isso, rapaziada! Vou deixando esse vídeo por aqui, se você gostou! Mano, você gostou de ser um Zeruela! Você gostou de ser zica mesmo! Você gostou de ser um Zer, porque mano, esse vídeo não é pra você gostar! E sabe o que me deixa raiva? O que me deixa mais raiva... É que o povo ali fala assim... É que o vídeo é fake! Onde? Eu não quero entender esse mundo, meu Deus! É que eles falam! Não, chega um desgamado embaixo no comentário e fala... É fake! Eu quero saber onde que eu tô sendo... Onde que é feitíssimo! Tô ali de derrar no moto, você é à toa! O coronário veio com o pé limpinho, ó! Eu tava limpo! Agora eu tô esperando! Não é? Ai, gente! Não me deixa bravo não, gente! Deixa o coração nesse comentário aí que eu vou elogiar vocês! Daí! Eu sou Alexandre Vimbran, se você gostou, deixa o like! Valeu, valeu! Tchau, tchau!